Já tá trabalhando por aí, amigo? Olha que prato bonito, doutora. Tô aqui prontinho te esperando, Cláudia, pra gente fazer essa carne bem gostosa, a farofa e tudo mais. Batata doce, viu, Tatiana? Fica aí pra experimentar. E essa costelinha aí, menino, ela tá tão douradinha, né? Tá, vou te... Como que ela ficou douradinha assim? Vou te contar? Vou te contar, claro. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a costelinha. Você sabia que o Brasil, a gente tem falado aqui que o Brasil tá produzindo uma excelente carne suína, né? Carne de piso. E ele, gente, alcançou um número recorde de exportação da carne de porco em novembro. Sabe quanto? Mais de 940 mil toneladas. É porco que não acaba mais, né? Que não acaba mais. Seu pai vendeu lá, deve ter vendido. Bastante, graças a Deus. Em 2020, teve um aumento de produção de 8%. Pra 2021, já está previsto mais um aumento, mais ou menos na casa de 3,5%. São dados, ô Roberto, da Associação Brasileira de Proteína Animal, que prevê ainda, né, esse mesmo ritmo e graças a Deus, pra nós brasileiros, nas exportações de 2021, a projeção é de um aumento que varia entre 4,9% e 10%. Que beleza. Ou seja, vou fazer as continhas pra você. Um milhão e cem a mais, é, um milhão e vírgula oito, um milhão e cem de toneladas embarcadas de porco pra todos os países. É porquinho que nós estamos mandando pro mundo todo, viu? Então vamos ensinar todo mundo a fazer porco. Porco aqui, porque se estamos mandando pra fora, o preço aqui tem que estar bom mesmo, né? É verdade. Ou, se os produtores estão exportando bastante, pode dar uma melhorada. Aliás, que a carne de porco, tem que falar baixo, sinalizamento, preço não tá ruim, né? Não. Não tá bom. E agora tem uns cortes bacanas, tem costela, não só a costela que você vai fazer hoje, tem a picanha, tem o filé mignon. Tem a picanha, tem o mignon e tem outros cortes mais finos. E dá pra trabalhar com todos, né? O prime, dá pra trabalhar com todos. Bom, mas hoje nós vamos de costelinha que é boa, gostosa, barata, tá? Isso aí. Como é que se faz? Você vai começar por ela? Vou começar por ela. Vamos lá. Tá. Ou você quer começar pela farofa e depois a gente... Tanto faz. Não, vamos temperar e vamos deixar lá no tempero, é melhor. Que aí a gente já faz de verdade, já come, né? É verdade. Se você estivesse aqui no nosso lugar, você não comeria, dá vontade, não dá? Aí a gente enfia a boca mesmo. Dois quilos e meio de costelinha de porco e assim, ó, em ripa. Em ripa, em fita, em tiras. Aqui a gente fala ripa. Ó, que bonito, ó. Tá, tá bonita mesmo. Aí ele vai usar cinco dentes de alho amassados. No liquidificador poderia ser inteiro, tá, Cláudia? Tá. Aqui tá amassado, mas poderia ser inteiro. Porque nós vamos bater. Vamos dourar essa carne antes lá? Vamos? Dar uma selada nela? Vamos. Vamos? Vamos. Vamos. Nossa, esse cheirinho vai invadir aqui a TV. Traz aquela pranchona lá pra gente, sabe? Aquela lá, Lu. Você viu? A Luana tá toda bonitinha hoje. De novo, tá caprichando o visual. Luana é a nossa chefe da cozinha de apoio. Sal e pimenta do reino. Luana, por favor, passe por aqui pra gente ver sua elegância. Lá vai a Luana para a cozinha de apoio. Traga lá aquela grandona que eu gosto, sabe? É que aqui tem uma cozinha de apoio, aqui atrás. Aqui atrás é tão bonito. Eu tô louca pra invadir esse puxadinho aí. É, né? Vamos ver se ano que vem. Até eu. Tem umas coisas ali que me interessam. Ô, meu Deus. Vamos ver se ano que vem a gente invade. A gente já vai pro puxadinho lá. Isso mesmo. Uma garrafa de champanhe. Que champanhe tem que ser? Ô, Cláudia, na verdade, é aquele baratinho, sabe? Não precisa ser champanhe caro, não. Aquele à base de maçã, sidra. Tá bom. Uma garrafa de champanhe e duas folhinhas de louro. Aqui eu vou pôr só meia, pra não cair pra fora. Depois eu põe o restante. E duas folhinhas de louro. O louro você também põe no louro. Vou bater. Esse eu vou bater. Tá. Uma xícara de chá de mel, que é pra regar depois de assado, tá? Depois de assado. E um quilo e meio de batata doce em rodelas grandes. A gente vai mostrar como é que é já já. É, vou cortar pra você ver. Vou dar uma liquidificada. Pode acender aí, tá? Obrigada. Por que que você bate aí? Eu bato pra triturar a folhinha de louro e homogenizar esse alho com esse champanhe pra ficar bem gostoso. Tá? Mas se você colocar as folhinhas de louro aqui inteira, ela não pega muito? Pega, pega. Tá. Não, só pra saber, pra fazer certinho em casa. Aí, Cláudio, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa marinada. Sobra a carne. Já tem sal aí, né? Já tem sal. Coloquei sal e pimenta do reino. Tá. Aí vem com o restante. Vamos falar de novo sobre o cálculo de sal? Eu acho tão importante, porque tem gente que... O que eu sou agora, não tenho muita experiência, tá se apaixonando pela cozinha agora, porque cozinha vicia, viu? Você vai uma vez pra cozinha, você cria uma coisa legal, você quer criar mais, é bem legal. É. Se você nunca foi pra cozinha, eu te aconselho. Além de tudo, é uma terapia. Nossa, você fica lá criando coisas assim. É maravilhoso. É. Tem gente que fala, ah, eu detesto cozinhar, mas nunca nem tentou. Aí vê que você conseguiu fazer essa mistura de sabores. Pois é. E erram no sal, porque o sal é mais difícil. É. Cláudia, sempre uma colher das de sopa rasinha, rasa. Uhum. Vou mostrar aqui pra você. Uma colher de sopa rasa é isso daqui, ó. Tá. Uma colher de sopa rasa. Nunca assim. Isso daqui dá quase três colheres. Tá. Pra cada quilo? Tá. Pra cada quilo de carne, seja carne suína, bovina, qualquer tipo de carne. Ela vai dormir nesse tempero? Não precisa dormir. Umas três horas nesse tempero já tá bom. Aí, Cláudia, a carne tá marinada. Uhum. Agora eu vou colocar um pouco de azeite aqui na nossa chapa. Uhum. Essa carne que você tá marinando, muita gente, é lógico, não podemos com aglomeração, hein? Todo cuidado é pouco, principalmente agora. Mas, ô Roberto, a pessoa que tem em casa uma churrasqueira e quer fazer na churrasqueira, é possível? Pode. Tá. Com certeza. Uhum. Fica ótimo. Aí tem que embrulhar, só coloca na grelha mais pra cima. Vou te explicar, não. É bom embrulhar, viu? Tá. Você embrulha pra ela dar aquele cozimento bem bacana e depois desembrulha pra ela dourar, Cláudia. Tá. No papel alumínio mesmo ou aquele... No papel alumínio. No alumínio. No alumínio. Eu prefiro o alumínio. Tá. Essa marinada eu vou deixar aqui, que daqui a pouco você vai ver o que nós vamos fazer com ela. Uhum. Nossa, como ela fica bonita assim, né? Olha, Cláudia, bonitinha. E você sabe quando a gente sela a carne? Vou explicar pra você. Quando a gente sela a carne numa chapa quente, numa frigideira quente, você fecha as fibras dela, permanecendo dentro. O suco, a aguinha, o caldinho, resultando no final aquela carne macia e suculenta. Melhor do que colocar no forno ela... Você lembra quando eu falo pra você, Cláudia, quando as uma ação pernil grande no forno e tudo mais, eu falo, primeiro doura pra depois cobrir, seria o processo da chapa. Vamos preparar a carne para o forno? Vamos, vamos. Você tá usando aqui batata doce. O que você já fez com as batatas? Eu vou fazer agora, Cláudia. Por enquanto ela tá só higienizada. Ah, então, mas você já higienizou. Isso, bem lavadinha. Bonitas, né? Aí eu venho aqui numa... Nossa, que batata doce pesadinha. Quantos quilos de batata doce tem aqui? Tem quase dois. É, tá pesadinha a batata doce aqui, viu? Pois é. Aí, Cláudia, a gente... Vou te mostrar aqui o que eu faço com essas batatas. Foram lavadas em água corrente com buchinha e sabão neutro, tá? Detergente neutro, bem enxaguado, porque nós vamos trabalhar com casca. Então a gente tem que ter esse cuidado da higienização. Aí eu tiro a pontinha. Vamos mandar um beijo aqui? Pra quem é o beijo? Ah, pra duas pessoas. Na verdade, vamos mandar pra um casal primeiro, que é pra Dona Dirce e pro seu Gustavo, que são os pais da Andréa. Ela sempre tá nos assistindo. Obrigado pelo seu carinho, tá? Eu tô cortando na diagonal, que eu acho que fica um corte bonito, olha. Ah, é mesmo, hein? Sempre na hora, tá, Cláudia? E uns dois dedinhos, assim. E uns dois dedinhos. Sempre na hora. De levar ao forno. É, de levar ao forno. E é crua que ela entra? Crua! Ela entra crua, ó. Vou cortar todas pra fazer a nossa assadeira bem bonita. Uhum. Olha. Eu já tô até com vontade de comprar uma assadeira dessa, de tanto que eu tô vendo aqui no programa. De tanto que eu uso, né? Ah, é? Não preciso lavar louça. Eu gostei desse negócio. Eu gosto dessa assadeira. Olha que bonito, olha que fica. E é uma guarnição bacana, diferente, né? É, olha, dois dedinhos. Porque não precisa colocar sempre a batata inglesa. A batata doce fica muito mais saborosa. E a moçada gosta mais. Tem jovem em casa, então... Pois é. Aí, Cláudia, ó, coloquei as batatas. Venho com aquela marinada do champanhe, ó. Uhum. Que é o que vai dar sabor. Que vai dar sabor nas batatas. Temperar as batatas, olha. Aí você cobre? Não. Agora não. Não. Leva com foguinho baixo. Leva com foguinho baixo, 180 graus. Rego com um pouquinho de azeite pra ficar bem gostoso. Nossa, que tempero cheiroso, né? É. E vamos deixar ela assar até ficar bem duradinha e macia. Uma hora e meia, duas horas. Foguinho baixo. 170, 180. Vigiando. Vigiando. E de vez em quando, dê uma viradinha, pega a costarinha aqui, vira, vira as batatas, pega, faz assim, ó. Com um garfo, né? Com um garfo, né? Pra não queimar a mão. É, verdade. E vai ficar ótimo.